Música Fala galera, aqui quem fala é Guigo da Guigrex Games E estamos aqui de volta em The Wild Wait Se é assim que se pronuncia o belo nome desse jogo E lá vem um javali de novo, sai daqui Pumba Ah, não tem picareta, parece que não dava ali, catar ali Picaretinha, ah, precisa de pedra Sai porco E vou naquele lugar de novo, só tem monstro Nevasca O cara tá pesquisando as coisas, tá ali quando tá começando a enterter Nevasca Precisa de 45 pedra Acabou a nevação Uma da tarde Tem uma cerquinha botada nos lugares assim que... Hahahaha, que simplicidade Hahahaha, que simplicidade É, é, é Eu vejo que você quer ir no chão aqui, ó Tipo, lado de novo Vai de novo naquele lugar, tá bom? Pelo certo Hahahaha, que simplicidade Sem dar um desíto Hahahaha, que não é que eu venho ali ontem, tá bom? Hahahaha, que não é que eu venho ali ontem, tá bom? Hahahaha, que não é que eu venho aqui ontem, tá bom? Eu tô curioso com o negócio Então vai, 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 vai Ah, eu tenho que fazer meu sapato de volta Quebrou Aqui ó Cara, eu... O lobo me sentiu, cara Hahahaha, gente Eu morri e não quebrou minha armadura Hahahaha Ah, não Ah, não Hahahaha, não é mentira Fazer aqui uma armadilha de... De habite Upgrade Precisa do que? Ah, que legal, não dá de botar aí em cima pra ver Nossa, outro lobo Sete da noite Repita, sete da noite Boa noite Em Brasília, 19 horas Sete da noite, nós estamos o que? Como? Pegando pedra Rolando pedra Ah, que desgraça Regila morrendo e navou Ah, que bosta Um lobo matou o outro Cara Aí, quebrou Trataria até quebrar Ok Ah, devia começar a não... Não é do começo, devia começar a dar dentro, né? Mas se tu tem cabaninha aqui, eu acho que devia começar daqui, né? Porque tem duas opção Apareceu ali, se você clicar em reiniciar, você começa tudo de novo Então era pra quando tivesse barraca, eu puder nascer na barraca, né? Plantei sementes de melão Plantei sementes de melão Melão Não tem sementes de melão, né? Eu tinha pegado mais sementes lá nessa cafeteria, mas isso não apareceu no inventário Não, não apareceu no inventário, se tu tiver é só chegar lá e botar no inventário Pronto Dia 8, 1 da manhã Ficar aqui esperando Dia 2 Dia 8, né? Sobrevência Ah, falando... Ao invés de ficar esperando, eu vou lá fazer o meu papato de madeira Eu tenho 3 puto de defesa Puto de defesa, é? Posso me defender, hein? Eu chego um louco, dá 2 pau lá de mim e mato Ó, tem aqui de fazer um martelo de construção Leva uma aljava de frechas Vamos esquentar um pouquinho depois eu vou Agora quando eu ando dentro de casa faz toque, 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 toque Toque, toque Toque, toque Toque, toque, quem é? Quebrou a... Quebrou a... Eu vou morrer de novo, galera Toque do lado de casa Tá aqui do lado de casa? Tá aqui do lado de casa? Tá, mas eu vou morrer de novo Isso aí eu já avalei É um avale chato Descubra para onde vão essas linhas De transmissão de energia Vou te dizer para onde é que vai Tô não querendo descobrir Tô não querendo descobrir Não quero, né? Nossa, o lobo já não vi de hoje Vem cá coelhinha, ó A armadilhazinha aquela Famosa que tu gosta Acredita que ele quase foi seco ali Foi, ó Foi até... Até a frente e voltou Tá só me tirando Ele vai até ali e volta Tá ligado? Eu vou sair mais de perto, ó Foi! Peguei, entendeu? Aeee Agora vamos forçar a primeira arma Mas é o osso da mãe Ah, mas deve fazer uma machada para o dourado Ou picareta Onde eu tenho Ou uma lança de osso Ah, mas não tem osso Tudo... O arco Ah, eu preciso de um andar 4 O que é que precisa? Couro? Hum... Preciso matar um Javala KÁ JAVALA! É eu e tem um Javala Pensei, é, esse é o meu fim Eu vou morrer Não, do... O Javali não sabe brincar, caramba Quebrou minha arma e ficou me batendo ainda Vou me curar e vou ir na rua de pegar, tu vai ver O que tá fazendo aí, garotinho? Morrendo de frio É desanimar, morrendo de frio Enquanto eu vou me curando, não deixe galera aí Deixar o seu like, favorito, um comentário Se você tá gostando da série, The Wild Wait Eu tô gostando desse jogo, cara, o que você tá achando? O vídeo lá Legalzinho Legalzinho, é, tô morrendo Tô morrendo demais, mas tá legalzinho Tô morrendo de frio Fez um fogueiro aqui, tô... Por isso que tá numa carne, tô indo aqui Carne humana Será que não faz mal? No Rust, quando o cara come carne humana faz mal Mas né Na falta de comida Segundo que você disse o buraco antes que eu caí Perdece tudo aí Sete da manhã, Javali Cadê tu? Fechei Não, não é Tô aqui como combinado, Javali Cadê tu? É bom né, não tem arma Desarmada Desarmada Solta o tomadeiro Opa, é 10pm, cara Eu tô viajando Pensei que era de manhã Corri Eu acho que pra pegar um negócio ali pra elevar a nossa... A minha, no meu caso, bancada de trabalho Preciso de uma picareta melhor, eu acho Eu não tô catando Espada de ferro Eu acho que tem que melhorar, eu acho Espada de ferro, né Nossa, vou melhorar até um picareta de aço aprimorado Nossa, tem muito chão pela frente E eu pensando que... Eu tinha recebido tudo Fiz uma... Quero uma chão Uma picareta Um das aprimor Será que dá de fazer um machadinho, já aproveitar? Tá Eu tô me perdendo ainda um pouco nos comandos Uhum Um girotelo Dia 9 Três da manhã Cartão-chave da entrada do depósito Oh Como se seguisse uma missão, né É, eu tinha que... Consegui então essa merda Por nada tu consegue... Daí tu vasculha e acha um cartão Vem aqui, abre o depósito, tá cheio de comida Daí Tá bom, quer ser só cheio de bicho Aqui na base Agora né Lá embaixo eles não... Tão fazendo cagada lá embaixo Tão fazendo... Tão 7 da manhã Agora é 7 da manhã mesmo Oh Javali, como que tu entrou aqui Javali? Essa porta tá fechada cara Não sei É um Javali mutante isso aí Vamos ver se pega mais madeira mesmo Vamos ver se pega mais madeira mesmo Mil vezes né Como é que você vai fazer cereal Imbecil Porque não faz tempo pra... Vai lá em barra cereal Eu tô com fome Sementes Eu peguei Consegui de melão geneticamente modificado Nossa Nossa, você é burro E aí Tá Deixa eu ver Vou pegar mais tendão Você chama um Javali Javali Oh, missão concluída E aí O Giroador foi reiniciado O Giroador foi reiniciado Não, pra quem não envia Agora eu só consigo voltar pra casa sem saldo Missão difícil Pelo menos é pilhadeira dessa Eu dei pilhadeira Beleza, agora eu consigo tirar couro dos bichos que eu matar O problema é... Matar os bichos Já varizaram que tinha por aqui sumido Sem calor É sempre tu mesmo que eu vou matar Ou não né? Correu Socorro Sai daqui seu demônio morre Cachorro morra Socorro Por que eu vou morrer? Deixou a madeira aqui Quase morri Lobo pinhoso Agora tá explicado por que tu morreu tanto pros lobos Hahahaha Boa Um lobinho cara Eu... Aqui tinha uns lobos mais fortes cara Não é? Uns que é espetado? É de raça Hahahaha Peregrima Hahahaha Hahahaha Ah quando eu cheguei aqui não tinha nenhum lobo pra abrir o portão Esse portão sobe tal hora Chegou aí o... Eram os lobos mais evoluídos de óculos sentados com as patinhas cruzadas lendo o livro Por que ele tá lá me esperando? Eu vou sair do lobo Hahahaha 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 Tá ligado? Pega o lobo mais forte mais pra aqui Ele se mata Ah ele tá em cima cara Ele foi atrás de mim mas... Foi em cima da casa Ele foi atrás de mim mas... Foi em cima da casa Hahahaha 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 Matei o lobo Hahahaha Sinto um... Oh! Ganhei uma conquista Matasse o lobo Hahahaha Tá batendo o fiado velho sofrer o dedo Hahahaha Hahahaha Bate correndo só Hahahaha 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 Tô lotando aqui como já vazou Tô lotando aqui como já vazou Tem uma que pegar uma coxinha aqui Eu vou sossegar um pouco pra melhorar minhas habilidades Senão eu vou... Tem que jogar algo fora Achei até o senhor desagüe eu era perdido O que é um doishador? Hahahaha 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 Ta celular eu sei que eu ta... Com a bateria baixa Hahahaha Ah não dá pra não dar nem Ah deu Da de ver certinho que é uma câmera que ele tá deitado Não sei se quem vê no YouTube vai ver, meu irmão Não tô vendo, o que importa, não Tá, eu vou melhorar mesmo, vou ver o que eu consigo fazer lá fora Beleza Opa, uma da manhã, não vou lá não Será que é na redondeza? O porcrede precisa do que? Pedra e madeira pra o porcrede Ah, precisa de dois couro Ó, botinha nova é só um couro, dá de eu fazer um botinha nova Botas de pele Ah, tá, precisa de um level a mais Como que matou os bichinhos batendo dedos? Ah, o porco e o coelho, né? E o lobo, né? O lobo é muito desgraçado Garras de combate lupinas Ah, então é isso aqui que tem que pegar pra fazer a bancada Nossa, precisa de dois pra fazer o pegueiro da bancada De garra lupina Então tem que pegar osso Pegar osso pra fazer aquele Aquela garrafiada de ataque Cenoura Cebola Tem que pegar osso 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 Opa, plantei um negócio aqui Opa, plantei um negócio aqui Vamos plantar lá Ganhei uns pontos Ganhei uns pontos Eu tenho um de movimentação Mas tá cheio Ah, não Preciso dois coro Vou fazer o upgrade Tá bom Ok Batata frita Vamos lançar aqui a carne Ah, tô lotado Droga Botou com peça de pau, uns coelho Não, fiz a armadilha Oh, vou botar coisa no teu baú aqui também É, tem espaço Tem dois espacinhos Tem três Se achasse um sinalizador Eu falei Esses medicamentos aí, não vai usar os medicamentos Não, só quero espaço Uma espanária Só quero espaço, achei uma erva Fazer curativo E coisa lá pro veado Precisa pro veado É, aquele negocinho pra fazer coisa pro veado Precisa agora achar um tempo Meu peitoral está quase indo pro saco Cadê o lobo, certo Quero achar pedra Não tem pedra aqui Vou catar só duas pedras Vou plantar cenoura aqui, tomate Haha, não tem Eu colhi dois Oito Eu tinha pegado mais semente Mas não tem nenhum lugar aqui que eu consegui Não, é só tu clicar no Ah, consegui Consegui Eu não sei clicar no lugar Tá, mas... Aqui, ó Semento de Endro, dias até a colheita 4 Ah, foi tu que plantou, né? É, acaba que eu peguei o modificado Ah, eu botei Ah, uau Veja só esse canteiro automatizado Semento de Melan Tama que é um perdido em Marte, né? Hahaha Agora dá de fazer uma carninha aqui É só o que eu peguei Ó galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou e não tá aqui no canal, deixa um... Se inscreve Deixa um like, um comentário O que que tá achando E dica, né? A dica sempre é... Sempre é bom, né? Sempre bem-vinda Hahaha Um grande abraço a todos Falou, falou e... Fui Quebrou... Cadê que não quebrou a pedra? Hahaha Tchau Tchau Tchau